Paz do Senhor, irmãos! Estamos aqui na casa do Tiago, também da Yamane, aqui nos Estados Unidos da América. Eu, a Cirlane, minha esposa, o João Pedro, a mãe do Tiago, a dona Joana. E hoje é dia da gente embarcar para Miami, para estar viajando para o Brasil. E quero trazer uma palavra de Deus para o coração de cada um dos nossos irmãos. Especialmente ao Tiago, a Yamane e a dona Joana. A palavra de agradecimento a Deus, né? E também fazer uma oração para que Deus esteja abençoando a nossa viagem. E também abençoando a vida do Tiago e também da Yamane, que estarão ficando aqui nos Estados Unidos da América. Para que Deus dê para eles uma vida de prosperidade, de saúde. Uma vida cheia da presença de Deus. Porque sabemos que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito de Deus para que seja realizado o melhor possível. E Deus tem honrado o Tiago também e a Yamane, honrado a sua família. E nesta manhã, vamos orar, vamos fazer uma leitura bíblica aqui no Salmo de número 100, apenas o verso 3 e 4, que diz o seguinte. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus, ele nos fez e somos dele, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Dei-lhe graças e bendiga o seu nome. Temos já quase 20 dias aqui na América, hospedado na casa do Tiago. Fomos recebidos com o coração aberto. Estamos também retornando para o Brasil com o coração doendo, por uma parte de deixá-los aqui, só o Tiago e a Yamane aqui nos Estados Unidos, mas com a consciência tranquila, sabendo que Deus estará cuidando deles. Estaremos retornando para os nossos familiares e os nossos irmãos aí no Brasil, também alegres, porque vamos ver o rosto de cada um deles. Estaremos ali com eles em comunhão. Mas o nosso pensamento e as nossas orações sempre vão estar direcionadas aqui para o Tiago e para a Yamane, para que um dia eles retornem ao Brasil tranquilos, com saúde e com a sua vida de prosperidade, sua vida financeira realizada, realizados seus desejos. E eu quero nesse momento fazer uma oração, juntamente com esses dois jovens, que se propôs de estar aqui na América para trabalhar, para conseguir coisas melhores para as suas vidas e futuramente para os seus filhos também. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, nesta manhã, meu Deus, onde estaremos retornando para o Brasil, deixando aqui esses dois jovens, meu Deus, seguidores do Senhor, meu Deus, servos do Senhor, esteve sempre com o coração voltado, com a mente voltada para o Senhor, meu Deus, nunca desviando do seu caminho. Que o Senhor esteja protegendo eles, que o Senhor esteja dando saúde para eles, meu Deus. E também, meu Deus, conforte Ele por todas as coisas que vêm acontecendo na vida de seus familiares longe daqui, meu Deus. Que o Senhor esteja olhando por eles, meu Deus, para o coração deles. Fique tranquilo, meu Deus, que o Senhor também está olhando pelos familiares deles no Brasil. Que o Senhor esteja olhando por eles, que o Senhor esteja dando tudo de bom, tirando todos os empecilhos que vêm atrapalhar a estadia deles aqui neste país, para que eles, meu Deus, prosperem cada vez mais. E tenham uma vida cheia de saúde, abundância de saúde, meu Deus. E que eles nunca se desviem do caminho do Senhor. E que seja, continua essa pessoa boa de coração. Que seja essa pessoa abençoada que o Senhor colocou aqui na terra. E que sirva de testemunha para muitas outras vidas neste mundo afora. Que o Senhor nos abençoe e proteja em nome de Jesus. Dá um abraço aqui com Deus. Que Deus abençoe em nome do João Pedro, da Alain, também da sua mãe, Dona Joana. Que nós retornamos ao Brasil com saúde. Estaremos lá, orando e pedindo a Deus pela vida de vocês. Amém? Amém. 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 Amém.